Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos falha é Gabriel Folhinho e vamos para mais um vídeo desse canal. Voltando aqui com a vida de Biru Biru. Biru Biru está feliz, fez as paisagens todas que dava, pegou a level 143, elite level 288, já pegou aqui a primeira recompensa de 100k, agora só falta pegar a elite level 300 para pegar a outra. Está como? Está mech. Então vamos lá agora a fazer o restante das coisas que a gente tem que fazer. Bom, mediante isso tudo, eu estava pensando aqui, eu tenho pouco espaço, então a gente precisa abrir espaço. Então a gente precisa abrir espaço, a gente precisa upar a asa, porque o que acaba ocupando mais espaço é a asa mesmo. Já me perguntaram assim, cara, você não vai upar a fada? Não, então, eu vou pegar level 150 para upar a fada. O que acontece? Quando você entra no patch do nível 150, os bichos lá dentro dão mais XP. Consequentemente, você acaba upando de level mais rápido, ok? Os levels para você upar a fada. Então eu vou pegar 150 primeiro e depois eu rosto fada, tá? Vamos clicar aqui, deixa eu ligar o dedo de Deus para não gastar dedo. Vamos aqui. E a gente vai gastando essa bagaça aqui para ir mais rápido aqui. Então o que acontece? Eu vou, leve 150, é melhor, pá, vou ter, entendeu? E a gente, upando dessa forma, a gente consegue upar a fada mais rápido. O que eu estava pensando aqui? Como na temporada 1 do Biru Biru, eu fui upando fada com vocês, então, o que eu estou pensando em fazer dessa vez? Em vez de upar a fada mostrando para vocês, até porque vocês já sabem como é que fazem, vocês assistiram a temporada anterior, eu vou upando a fada, mediante com que ela for upando, tipo assim, eu não vou mostrar o up, vou mostrar, assim, não vou mostrar, por exemplo, a fada para você upar para o próximo level, precisa de determinados níveis, entendeu? Bota nível 10, nível 13, nível 20, nível 25, 30, e assim sucessivamente, sacou? Então, o que eu estou pensando em fazer? Eu upo ela normal, sem mostrar, e quando eu for dar o up na fada, entre os vídeos, eu vou mostrando para vocês como está ficando, tá bom? Então, é isso, por enquanto, tá? A gente já está aqui na senhoranja absoluta, acabou a Zeteria, a gente tem mais alguma coisa no baú, vamos dar um ordenar aqui, ó, já liberou um tanto da hora aqui, entendeu? Vamos pegar o restante que a gente tem aqui, e assim a gente cria espaço, porque espaço é um bagulho que a gente não tem agora, então vamos aproveitar aqui, e eu vou passar uma outra coisa para vocês, me perguntaram no canal, como é que, se eu ia fazer a arma dobrada, tá? Eu vou fazer sim, mas a questão é, se eu for gastar cash para pegar ela, eu tenho chance no evento espada e escudo, de 50% vinha espada e 50% vinha pandora, então, o que eu vou fazer? Eu vou, essa semana agora, está tendo um evento, evento da chave hot, entendeu? O pergaminho da chave hot, você faz as DGs, pega os pergaminhos, e troca por caixa, dentro dessas caixas tem chance de vir a arma dobrada, então o que eu vou fazer? Essa semana eu vou fazer as DGs, entendeu? Aí eu vou acumular, vou pegando sempre, toda vez que eu for gravar um vídeo, eu vou abrindo três caixinhas, tá? Aí abro as três caixinhas e vê se vem a arma dobrada, se vier a arma dobrada, eu gravo, se até o final da semana não vier a arma dobrada, eu vou estar tentando fazer, ou pegando ela na roleta, ou tentando ela no espada ou escudo, show? Então, vamos lá, vou voltar a clicar aqui, e de repente a gente pega a asa do senhor demônio, acho que de repente não, acho que a gente vai pegar sim, só um minutinho, voltei pessoal, vamos lá, voltando aqui, então foi isso que eu falei da arma dobrada, que eu precisava falar com vocês, outra coisa que eu preciso falar com vocês também, a gente está a caminho dos 400 inscritos, lembrando que é chegando a gente 400 inscritos, a gente vai ter um sorteio de 1000D, na junção do S1, do asa de cristal 2, então, se você joga no S1, está afim de ganhar esse prêmiozinho aí, então, fica ligado aí, se inscreve, pega o telefone do vovô, da vovó, do titio, de todo mundo, entendeu, e se inscreve no canal, tá bom, fazendo isso aí, eu tenho certeza aí, que você vai ter uma chance maior, de ganhar os 1000D, vamos lá então, está chegando aqui, talvez chegue na 9, vai chegar na 9, vai chegar na 9, chegou na 9, rapaz, mas acho que extrema não vai não, será que pega extrema? chegou não, agora feito isso, vamos organizar aqui, e a gente vem aqui nas caixinhas, as etéreas, vamos pegar mais essas 200 aqui, que aí já dá um, mais um up, de repente a gente já pega até a extrema, mas a partir daqui, essas que faz transferência de um lado para o outro, de uma asa para a outra, ó, não vai, ó, foi, boa, pronto, com isso aqui, a gente abre um espaço, ó, vamos ordenar aqui, é, é só isso mesmo, é só ilusão, vamos botar isso aqui, aqui dentro, vamos ordenar, a gente pegou aqui, vamos usar essa aqui, o patrono, mas para liberar espaço mesmo, temos mais aqui nos inventários, vamos guardar isso aqui por enquanto, vai que alguém precise, aqui podia ser estante, né, sai clicando já aí, ó, uma outra sugestão que eu tenho para dar para a plataforma, não sei se algum moderador me assiste, mas caso que me assistia, alguns itens assim, por exemplo, esse aqui é proteção de patrono, não tem necessidade de ser, assim, de, de carregar, sabe, pô, dá um clique que vai melhor, pô, por exemplo, imagina que se a pérola da sabedoria fosse de carregar, nossa senhora, entendeu, ainda bem que não é, entendeu, bota todos os itens assim, que facilita muito a vida de quem está upando, vamos lá, vamos aqui no tênis agora, dedo de Deus, e ele facilita, então, assim, é uma sugestão produtiva, entendeu, de repente, não sei se é possível mudar no sistema do jogo, entendeu, eu entendo que, o sistema do jogo, tem algumas coisas que não dá, não dá para ser mudada, mas, se puder, tirar, o, a parte de encantamento, no caso de carregar, de alguns itens, eu imagino que, vai, vai facilitar, bastante, o dia a dia, dos players, entendeu, só uma ideia, pegamos mais algumas coisinhas aqui, vamos guardar, essa Lorelei aqui, eu estou com algumas aqui ainda, então, se alguém quiser jogar aqui, é só vir, que é sucesso, vamos aqui, abrir os pacotes de essência, já que a gente tem, tem 10, já dá para a gente, dar um up melhor, aqui na nossa alma draconiana, e quem sabe, pegar o próximo, por mais que eu ache, essa aqui é a mais linda, de todas, podia ter a opção, de você escolher aqui, escolha qual, o design, que você quer usar, entendeu, baseado naquilo, que você for upando, é claro, você vai upando, vai liberando as, como libera as magias, vai liberando as skins, vai ser maneiro para caramba, é essa aqui, e a fênix, nossa, são perfeitas, fica muito bonito, vamos lá, upar aqui, então, você vai vir muito crítico, e a gente passar, para a próxima alma draconiana, outra coisa, que eu queria falar com vocês, eu estou upando, esse char aqui, mediante, acabando ele, mediante o pessoal, pedir muito, uma terceira temporada, quem sabe, a gente até volta, fazendo mais donate, aqui nesse personagem, aqui para gravar para vocês, mas isso aí, vai depender de vocês, então, se vocês estão gostando, da temporada, da vida do Biribiro, Birubiro, quase que eu falei, o nome do meu próprio personagem, errado, você tem noção disso, caraca, eu não estou com sono mais, são 10 horas da manhã, caramba, então, tipo assim, se vocês estiverem aí, gostando, deem likes, é muito importante, a meta da última temporada, era de 10 likes, para cada vídeo, a gente bateu isso fácil, então, nessa temporada aí, eu vou querer, a média de likes, de 20 likes, 20 likes, estou contando com vocês, 20 likes, em cada vídeo, a gente conseguindo bater isso aí, quer dizer, que a gente, eu estou fazendo um trabalho maneiro, entendeu, o Birubiro está se esforçando, e vocês estão gostando, então, isso é extremamente importante, ok, ó, pá, pegamos o outro, pegamos o dragão dourado, dourado com o roxo, isso, agora, agora vai demorar, para trocar, tá, desculpa, essas gripes, estão me ferrando, dá por cima, aqui no Rio de Janeiro, é complicado, né, aqui, meu irmão, bate 40 graus, é o normal, é o que a gente, sobrevive, a gente já está acostumado, com os 40 graus, entendeu, aí bate 15, caraca, dá vontade de andar, de pullover na rua, de casaco, botar toquinha, luvinha, porque é foda, rapaz, compensação no Rio Grande do Sul, 15 gal, os caras devem estar na praia, jogando futebol, já viu, né, então, aí, qualquer resfriadinho, já tem uma mania feia, de andar descalço, odeio o chinelo, odeio o chinelo, uso, porque, senão, minha mulher fala, que eu fico parecendo um mendigo, então, eu uso, eu ando descalço, dentro de casa, aí, por mais gostoso, que seja andar descalço, bate esse, bate esse tempo frio, acaba comigo, pronto, pegamos aqui, nível 4, deixa eu ver, o que mais dá para usar aqui, isso aqui abre direto, ou carrega, ah, não deu, isso aqui carrega, isso aqui é para upar a torre, tá, você, vai abrindo os pacotes da sorte, e você ganha a quantidade, você sempre ganha a quantidade, para botar, a, pelo menos a branquinha aqui, nível máximo, tá bom, eu vou abrindo aqui, e aí, a gente vai trocando ideia, hum, deixa eu ver aqui, o que a gente mais pode conversar, fica despreocupado, que esse vídeo aqui, vai ser igual ao último, vai passar dos 20 minutos, tem uma galerinha que não gosta, mas tem uma galera pesada, que adora um vídeo longo, então, se você gosta de vídeo longo, comenta nesse vídeo aqui, mais vídeo, hashtag, mais vídeo longo, ou mais vídeo longo, bota aí, e a gente vai, vai fazer mais e mais vídeos longos, eu estava até conversando com o pessoal, que é inscrito no, no discord, e, e teve um pessoal, no canal da última temporada, e reclamou, que o vídeo estava curto, que eu soltei um vídeo de 3 minutos, então gente, como lá, eu fazia sistema por sistema, entendeu, por exemplo, o sistema do rugido, não tem como, não tem como, eu, 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 explicar o rugido, e render o assunto, para 10 minutos, entendeu, não tem lógica, é ficar clicando na clareira, e, falando o nome dos NPC, para render vídeo, entendeu, então não vale a pena, não vale a pena, entendeu, então, é, por isso que aqui na temporada 2, eu estou unindo vários UPS, de uma vez só, porque eu fazendo vários UPS, eu gravo um vídeo só, e o vídeo fica longo, tá, por isso que, vai ter vídeo que vai ter 10 minutos, vai ter vídeo que vai ter 20, vai ter vídeo que vai ter 30 minutos, vai depender do sistema que eu tiver upando, naquele momento, deixa eu ver aqui, abri quase, abri uma quantidade boa, deixa eu ver se já pega, que leve ou que pega, e ainda preciso de mais alguns ainda, uma, uma são dois, então acho que, acho que vai, vai de boa, mais uma, e mais uma, pronto, nível máximo, aqui pode jogar fora, que só vai ocupar espaço, cadê, e aqui, joga fora, que só vai ocupar espaço, dá uma organizada aqui, já tem um espaço melhor, e agora a gente vai upar o rugido, tá, lembrando que aqui, no dia 3, vamos dar um check-in aqui, e aqui no dia 3, ganha cupom, então a gente vai dar um check-in, vai gastar 500 de cash, não tem problema, a gente pega isso aqui agora, e começa a usar de novo, tá, é chato, eu sei, é chato, então esse aqui que é mais chato, eu vou dar uma pausa aqui, voltando aqui pessoal, é, deu menos do que eu esperava, entendeu, deu menos, eu fecharava que ia chegar a 15k, mas não foi possível, então a gente vai deixar, essa parte aqui para um outro dia, hoje, infelizmente, não deu, tá, mas não tem problema, vamos para outra coisa, que eu queria mostrar para vocês, cadê, está aqui ó, eu ganhei 5 tickets do sorteio, então a gente vai estar usando aqui, no sorteio, bom, a meta aqui, eu queria pegar, queria pegar, pelo menos uns 3 desse aqui, se fosse possível, né, não sei, a insignia seria legal pegar, e a Pandora, é claro, e qualquer outro item que vier aqui, também ajuda, vamos lá, vamos rodar a primeira vez, a gente tem 6 vezes, vamos ver quem a gente vai pegar de bom, vamos organizar aqui, enquanto isso, é, isso aqui não era tão bom, porque eu já ganhei uma porrada dessa porra, eu já usei, mas vamos lá usar de novo, que ganha mais um ponto de habilidade, eu tenho uma porrada de ponto aqui, dessa porra que eu já usei, vamos botar aqui, que a gente precisa, e é isso, vamos lá, torcer para não pegar mais isso, que é isso aqui para a gente, realmente, isso aqui para a gente, é inútil, vamos lá, assim, isso aqui não é que seja ruim, não é, ainda mais, ainda mais com o lançamento do 175, eu pelo menos lá no, em outra conta minha, eu acabo usando um pouquinho disso aqui, para fazer DG do 175 B, mas, pode ser melhor, vamos lá, tem mais, quatro rodadas, vamos ver se a gente vai pegar uma coisa boa, cadê o item, aqui ó, vamos lá, porra, moleque, pegamos, 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 já economizamos, isso aqui custa 35k de cash, e agora a gente precisa só de mais dois, viu, que beleza, vamos lá, vamos lá, que a gente pega mais um, isso aqui é a economia para a gente, de 35k de cash, isso mesmo, que você está ouvindo, economia de 35k de cash, opa, pacotão, são 50 pacotão, olha quanto pacotão, 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 não vai dar, não vai nem dar aqui, não dá, deixa eu, agora a gente tem espaço no baú, pelo menos um pouco mais, né, vou dar um ordenar aqui, e vamos guardar, guardar isso aqui, que não vai usar agora, guarda, guarda, tanta coisa para guardar, que aí eu esqueço, guarda, usar mais pacotão, opa, pegamos uma coisa boa aqui, ó, e pegamos aqui também, que é muito bom, vou dar outro a organizar aqui, vamos ver aqui, tem mais tempo, olha quanta divina para guardar, Deus é Pai, olha isso, vamos guardar isso aqui também, vai dar para guardar muito mais, já vai dar uma esvaziada, vou dar um ordenar aqui, vamos ver se tem algum item que está fora do contexto, para ver se cabe mais alguma coisa, aqui para cá, aqui para cá, mas não muda não, muita coisa não aqui, não, 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 tudo dentro do contexto, aqui, joga para cá, joga esse para cá, opa, mais uma vaguinha aqui, vamos ver para cá, se tem mais alguma coisa, não, não tem, e é isso, deixa eu pegar isso aqui também para cá, que a gente vai usar isso aqui agora, tá, vamos lá, dar mais uma roletada, dar uma organizada aqui, temos aqui 12, vamos lá, megafone, uhul, megafone, por enquanto de 6, acho que essa aqui é a última, é a última, de 6 a gente pegou uma coisa que a gente realmente precisava, fragmento divino, vagarache divino, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não, não tem, não pegamos o que seria bem legal, mas, pegamos coisas que ajudam, entendeu, ajudam, mas pegamos aqui no pacotão da sorte, pegamos mais uma aqui, e com isso a gente pode começar a fazer o nosso gen 1, tá, então, não, vou deixar o gen 1 para o próximo vídeo, ok, e aqui a gente finaliza, dando esse up maroto, tá, ficou, ficou, ficou legalzinho, ficou legalzinho, mais aí um evoluindo personagem, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar um like, e compartilhar nas redes sociais, valeu galerinha, partiu, fui.